Nós criamos eles com a pia, e aí quem tá que insano? Basta mais uma nas pistas Começando com o pé direito, sem fofoca nós não gosta disso Só tem que é de nós, é os mais votados, todas elas com o filho comigo Sua inveja eu sinto de longe, papo com o safarelo de milho Aonde que cê tá com a cabeça, jamais ela te compara comigo Os menor tá bolado, os menor tá cassinho, os menor tá contando demais Duvido que teria inveja se fosse capaz de fazer o que nós faz Ando de torpedão na favela, se eu chamo no grau, você quer que nós cai Como que você quer ir pra frente, desse jeito cê só vai pra trás Elas, elas, elas que é os menorzinho que tem dinheiro e tá na fama Elas não queem esse falido, muito menos esses caras de franja Ela gosta porque não é que banca, ela raja porque não é que manda Pra todos os surfistas de hype, uma hora você cai da prancha Poderoso chefão, mas nós não tinha nada Hoje não é barraco, hoje é gomona estruturada Poderoso chefão, mas nós não tinha nada Hoje não é barraco, hoje é gomona estruturada Elas tão entendendo que o jogo virou Um tapa na cara da filha da puta que já tirou A gente tá no poder, as gostosa tá vindo até nós Boletano, S, J, C Barulho de trem assombrou os playboy Aí, recalcado, nem pronta, falou? Começando com o pé direito Sem fofoca, nós não gosta disso Só tem cat noise, é os mais votados Todas elas que é um filho comigo Só a inveja, eu sinto de longe Papo com o safarelo de milho Aonde que cê tá com a cabeça Jamais ela te compara comigo Os menor tá bolado, os menor tá cassinho Os menor tá contando demais Duvido que teria inveja Se fosse capaz de fazer o que nós faz Ando de torpedão na favela Se eu chamo no grau, você quer que nós caia Como que você quer ir pra frente Desse jeito cê só vai pra trás Elas, elas, elas que é os menorzinho Que tem dinheiro e tá na fama Elas não queimem se falido Muito menos esses caras de franja Ela gosta porque não é que banca Ela raja porque não é que manda Pra todos os surfistas de hype Uma hora você cai da prancha E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas Oh, Renan no Beach